O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebello de Sousa, ratificou os estatutos da Cplp adotados em março deste ano pelos chefes da diplomacia dos novos Estados-membros da organização em Luanda, anunciou a presidência através do seu portal eletrónico. Os novos estatutos da organização acrescentam ao artigo 3º da Cplp um quarto pilar relativo à cooperação econômica lançado pela presidência angolana da organização quando assumiu o seu mandato de dois anos em julho de 2021. A organização centrava-se até aqui em três pilares, consertação político-diplomática em matéria de relações internacionais, cooperação em todos os domínios e promoção e difusão da língua portuguesa. Quando os estatutos forem ratificados pela totalidade dos Estados-membros, passa a ter esse quarto pilar, que é desenvolver a cooperação econômica e empresarial entre si e valorizar as potencialidades existentes através da definição e concretização de projetos de interesse comum segundo uma resolução dos chefes da Estado e da Governo em julho de 2021. Neste contexto, os chefes da Estado e da Governo da Cplp defenderam na mesma cimeira a criação de um fórum das agências de promoção do comércio e do investimento da Cplp, nomeadamente para celebrar um protocolo de cooperação e interagências com o objetivo de reforçar a cooperação comercial e empresarial no seio do bloco. Angola, Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os novos Estados-membros da Cplp.